Chegamos na pê, depois de que? 6 horas, amor? Agora fazemos o que? Colocamos os homens para cozinhar Eeeeee Ele fica puto, eu vou ajudar ele Eu não consigo hoje Ó, cortei o cabelo, gostaram? E aí fica assim, eu enxergo tudo amarelo Parece aquelas casas de vó, sabe? Que fica toda, que é toda amarela A varede, a luz Aí parece a visão dessa casa Eu vou falar esse creme aqui para ser tipo um prepunto Pra eu proteger o cabelo Sendo que meu cabelo tá muito lindo Tô com muita dó Mas eu vou passar Eu vou passar full E um óleozinho também Estamos a fazer hambúrguer Micros, micros Micros, franes Agora vamos fazer hambúrguer Quando eu digo vamos, o Victor Vou colocar um queijinho sobre a carne Eu trouxe o hambúrguer já feitinho, sabe? No formato Aí ele vai botar o queijo em cima Passar o maionezinho Perfeito Só que ela é a mesma coisa A gente não comprou pra nada pra beber, né? A gente teria que ir no mercadinho Ou não Dar pra beber água agora e depois a gente vai no mercadinho Tô com preguiça De novo, foi a BNAS3 Ímpar Não, nada a ver Não, dois, um 2, um Que ódio A gente vai provar e avaliar Nota de 0 a 10, tá? Foi você que fez? Tem que ser real Real, calma aí De que amarrar o cabelo Foi 11, né? Por quê? Foi eu que fiz Ah, tá Aí eu falo só pra sua mãe essas coisas Porque ela fez você Amassou 3, 2, 1 Eu amassei Melhor com a minha Eu estava na poe moral Eu botei sal na carne Poi moral Botei queijo E eu que fiz o molde da carne Mas quem fez no final foi? Fritou Agora ele encontrou o amor da vida dele Parte 2 É o salchicha 2 2 Olha a lua A lua Me traiu Ó, tá linda, amor Olha as estrelas também Estamos indo pra praia Uma bola de vôleibol E um sonho É perto Mas o Vitor disse que é um caminhado enorme Uma porra A gente vai jogar vôlei Só que o Vitor já tá lá Dá oi Indo embora Essa habilidade chamada de namorado A gente vai ganhar e fazer comidinhas E fazer alguma coisa, né? O que quer fazer hoje? Não sei Tem que fazer mais Corre, corre, corre A gente cochilou Quando chegou Olha o meu cabelo Como que ficou Depois de lavar E aí a gente tá fazendo macarão Macarão com carne moída Ó, macarão com carne moída Toma Bonitinho Que ficou Falta que congelou Porque a gente dormiu Brooklyn Nine-Nine Sai com vergonha Filho do taiaio Filho do taiaio Oi Ela tá de óculos agora Chegamos, gente A gente vai aguardar Em alguma praia Que não sabemos qual é Praia vermelha Não é essa Essa? Tá bom A gente vai estar no mar Não tem como filmar Então fiquem com a visão aqui A gente veio de bicicleta, aliás Eu não sei andar de bicicleta Tá aprendendo É, você é o professor Eu fiquei Nossa, essa praia, amor Zero é dez? É Dois Dois? Sim Por quê? É mexer Até dez Mas eu preferi a nossa Nossa não A perto de casa A nossa A nossa A gente tem uma praia Um mar Com o tramo Com o tramo E perto de onde a gente tá Aí ela é melhor Eu prefiro Enfim Agora a gente vai Descansar pra comer Comia muito Ela tá parecendo turista Ou não tá com esse óculosinho? Ah, eu gosto do meu óculos Pergunta pra eles Responda depois Eu tô parecendo turista? Eu tô normal Comenta aqui se eu parecendo turista ou não Mano, não precisa dizer nada Eu não tô Nem Deus Porque o mamão não tá gostando do cabelo dele Então eu não vou mostrar muito ele Aí depois ele vai lavar o cabelo Tá lindo E tá lindo É porque ele não gosta de muito volume Todo chatinho A gente Gente, olha Eu acho lindo Ele que não gosta muito Mas eu acho muito lindo Avaliações pra essa aprendiz Aqui de idade Muito quarta Se eu cair É culpa de vocês, tá? É porque vocês não estão me mandando energias positivas Cadê a joinha? Muito foda Cheguemos Até a metade da semana Bem Que é o pão dele com ovo Que queimou, amor Eu queimei, mas A gente come Gravei o vídeo do Lux E a gente vai pra praia agora Não, hoje eu não tô pegando meu celular na praia Porque é perigoso, né? Querendo ou não Estamos no Brasil E agora é lá Agora que sabe andar de bicicleta Tá doidando, né? Olha lá Cheguemos em casa A gente foi comprar refri Pra comer com o Mac Que a gente comprou Que a gente ia comer na praia Só que A praia tá muito escura Então, né? Não dá Aí A gente vai comer em casa mesmo A gente deixou o Mac escondido Porque o Mac chegou bem na hora Que a gente ia O Mac tá aqui Porque Deus é bom que te abram o pé Você não tá? Tá Porque ele tá lindo A gente fez o Tererê combinando Que é roxo e branco Fizeram esse piso falso pra gente O Renan fez esse piso falso Que bota aqui na orelha Ele vai botar agora? Não é bom? Bota aí Ai, meu Deus do céu Vamos papar Vamos com o binecinho Assisti um enrolado Não vou assim enrolado Não assim? A gente é coisa Com isso, achou que era pequeno Aí olha o tamanho disso Três metros A intenção foi boa Vitor tá ficavando Pra gente colocar as coisas Embaixo do acupando Qual é o meu? Nenhum, né? Vem! Ela roubou Olha o que que eu fiz Fiz um sereio Olha Nota de 0 a 10 Pra isso aqui Ele não pode rir Que quebra Dois, três Ai Que isso Michael Douglas Toc, tac, tu, tac, tu, tac Nenhum balanço E tem um balanço aqui Na rua debaixo da nossa É literalmente Na nossa rua Na rua debaixo Eu vou botar a madeira Fazer um salgado É tipo uma bomba É um bomba Só que de queijo Brilhante dentro Espero que fique muito bom Tem que fazer a massa Primeiro Que vai leite, óleo Permanente biológico Sal Açúcar E trigo Eu creio que é isso Estou a fazer Com a fé em Deus Porque nunca fiz isso Aí eu misturei Tá feio mesmo Eu vou botar o trigo E deixar descansando Uns 30 minutos Mais ou menos Aí eu vou Enquanto fazer isso Arrumar aqui Essa cozinha Pra uma zoninha Então vem que Tô picando os queijinhos E os presuntinhos Em caos Aí depois tem que Passar na água E depois na farinha E fritar elas Aí eu fico Delícia Eu vou mostrar pra vocês Então pronto Espero que tenha ficado Deixa eu ligar As luzes rapidinho aqui Espero que eu tenha Ficado igual Aí a gente vai gravar Comendo Aí um a gente Dourou um pouquinho E um a gente Dourou bastante Aí tem batatas também Tabacas aqui Aí tem gotação Hum Vai comer minha boca Oh Quer fazer beijinho Quero beijinho também Beijinho Hum Quer aparecer Porque ele disse que tá feio Só que ele não fica feio Ele não entende isso Entendeu? Difícil É A gente vai arrumar as coisas Antes de dormir, né? Vixe É o último dia inteiro, né? Que amanhã ainda tem metade do dia Bom, sem ter falta Sei que gravei pouco Pra vocês Porque Né? Segurança e tal Sair com o celular Que em São Paulo É foda Hora da verdade Eu gostei Parece mesa de coxinha, né? Sinceramente O meu cabelo fica limpo Agora faz uma Olha isso aqui Tchutchuco Me sinto tipo o marido do bairro Nessas horas Está deitado na cama Assistindo o espaço da vida dos outros No WhatsApp Que é muito bom Né, amor? Uhum Saber a vida dos outros é muito bom A gente vai comer docinhos Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete O cara voou Nosso último dia Chegamos na praia Agora a gente está aqui na cobertura Da lulagem A praia é pra lá É pra lá, né amor? Dá pra ver Ali Ali Aquele negócio azul reto ali Como diz Freud A terra é plana Aquele negócio reto ali É o mar Aí a gente vai pegar um sol aqui E lavar o cabelo E finalizá-lo Porque a gente vai embora Já não Vai faltar umas quatro horas Me dá pra chegar meu olho É porque você não tem olho Você é Você é Sem olho Variado Só lá Em terceiro meio Aí tem Boscaro L'Oreal Enfim A gente está com medo A gente está na água Hora do skincare Agora eu estou finalizando o cabelo E o Victor está dormindo ali no chão Sim Eu esqueci de gravar A gente terminou de arrumar as malas Mas estamos no ônibus Finalizando Essa viagem E esse vlog Que agora Muito triste Muito triste O final acontecendo Só que Haverão próximos Então Beijo Se você gostou Comenta o que acha Beijo Beijo